Mana, teus cabelos, mana, são os arvodeiros Mana, teus cabelos, mana, são os arvodeiros Toca fogo neles, mana, de manhã vem cedo Toca fogo neles, mana, de manhã vem cedo Mana, teus cabelos, mana, são os arvodeiros Mana, teus cabelos, mana, são os arvodeiros Toca fogo neles, mana, de manhã vem cedo 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Tom Skinner on drums, Larry Bartley on AA, and Ingrid Alba from Taxico. Thank you.